A magia do Natal chegou a Braga e nós viemos conhecer a grande novidade deste ano, o mercado de Natal. É a primeira vez que estamos a realizar este mercado de Natal, temos aqui cerca de 20 artesãos e comerciantes locais. Temos desde os tradicionais chocolates, temos gelados, temos também aqui a cerâmica, temos artigos de decoração natalícia, portanto temos aqui um leque de oferta para todos os bracarenses e os nossos visitantes. E também tem sempre muita animação, como esta que está a decorrer para as crianças. Temos recebido vários grupos de crianças, mas também temos programação para todas as idades. Que barraquinha é que temos aqui e que produtos é que se vendem? Nós temos aqui a barraquinha da Sending Love, uma empresa de catering aqui de Braga. Vendemos alguns dos nossos sucessos, nomeadamente os donuts, as cookies de chocolate, também temos a nossa torta, assim como o chocolate quente e o vinho quente que importámos dos mercados de Natal do Norte da Europa. E há assim algum produto que se destaca ou que se venda mais, que as pessoas procuram mais? O chocolate quente, pelo seu delicioso aspecto, e o vinho quente, por ser uma novidade e não muito comum aqui em Portugal. E estes cãezinhos, porquê que estão aqui hoje? Eles são o motivo de isto existir, a barra de existir. E o que é que vendes aqui? Acessórios para cães, temos peitorais, coleiras, trelas, porta-sacos, os lacinhos e bandanas. E a Tata se concebe, tem hoodies para cães, toalhinhas de banho, que ficam como se fosse roupões, e botinhas de Natal. E como é que está a correr aqui esta iniciativa no mercado de Natal em Branco? Está a correr muito bem. As pessoas gostam dos acessórios porque são diferentes, não são aborrecidos como ao normal, assim, sem cor. Está a correr bem. Qual é o feedback que têm tido tanto das pessoas que estão aqui com os seus produtos, como também as pessoas que vêm visitar? De facto, nós temos tido muitas pessoas. Havia grande expectativa relativamente a este mercado de Natal. Braga já queria realizar este mercado de Natal há alguns anos, a pandemia não nos permitiu. Este ano concretizamos e, de facto, temos um número muito significativo de visitantes de todas as idades e, portanto, acho que vai ser um sucesso. Aquilo que os comerciantes nos têm dito é que esta é uma oportunidade para mostrarem também os seus produtos. Muitos deles não têm lojas físicas. Esta é mais uma forma de nós promovermos Braga como um destino de excelência do turismo, quer para os nossos bracarenses, quer para quem nos visita conosco.